Para quem ficou até ao fim, temos isto. Malta, o vídeo de hoje é de um carro que vocês já conhecem. A gente já tinha filmado este carro, se vocês forem ao meu canal, já veem lá a vida dele. Ele ainda era preto. Bem, malta, está feito, foi mais um, oi, 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 ai meu cai, câmera liga as escovas, espera aí, fail, encosta, estas partes é aquelas que não se corta, são as mais giras. Apaga, lá está, como eu estava a dizer, antes de continuarmos, estamos aqui na nossa Alemanha, não posso lhe dar uma frutazinha já, só para apimentarem a malta, não deixe-lhe ao controle, é aqui, bora lá, grande a diferença, grande a diferença, eu sou o homem para a estrada, grande a diferença. Ainda oi das mãos a todo. O que é que achas de emprenagem? a alí, oi, 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 oi. Vem do isto, o binário desenvolve, meu! Binário, o motor estava fora do tipo de tudo. Temos mais giros para jogar, olha lá, uns asterismo e o carro sai logo, o motor. E em terceiro é um não sai melhor, em segundo ele patina um bocado, parece que ele falha. Estou-te a dizer em relação à baixa rotação, carregas, viu? Tanta logo, não estás à espera que ele encha? Não, não.